A obra de recuperação da estrada vicinal que liga a sede do município ao povoado Gaiolinha teve início no mês de novembro de 2013 e só agora em janeiro deu-se por concluída. É, realmente a estrada tá boa. Cobremos um pouco é porque acho que ficou muito, acho que diminuiu mais ela na largura, né? Os 12 quilômetros de extensão da estrada abrangem aos povoados Boa Hora, Retiro, Purgão, Santana e Gaiolinha. A obra feita pela construtora hidrata com recursos do governo estadual no montante de 620 mil reais destinado não só para a construção dessa, mas de outras duas estradas rurais que ligam a sede ao povoado Salgador, esta em fase de manutenção e sede à localidade Bom Jardim que faz limite com o município de Nina Rodrigues que ainda deverá receber os reparos necessários. Você vê o inverno foi se aproximando e andou atrapalhando um pouco. Uma estrada não era uma reforma, era praticamente para fazer. teve um pouco de, atrapalhou, quer dizer, dentro do prazo que a gente pensava que ia fazer as três estradas e agora nós vamos concluir a do Salgador. 10 quilômetros já está começado e eu acredito que se a chuva der uma tregazinha até o dia 10, 15 de fevereiro já está pronta a do Salgador. Você pode estar falando para a gente também o nome da empresa que concluiu a estrada da Boa Hora e está fazendo a estrada do Salgador, recuperando a estrada do Salgador? Quem está concluindo as estradas é a empresa Hidrata, Hidrata a Constituição. E o recurso, recurso próprio do município ou um convênio que há entre o município e o governo do estado? É um convênio, é com o estado, o governo do estado. Esse convênio tem o valor de quanto da estrada da Boa Hora, por exemplo? E Gaiolinha é a sede do município? Olha, isso aí foi no montante, ela entrou as três estradas, foi medida as quilômetros de cada estrada e foi feita no pacote, 620 mil para que concluísse as três estradas. Esse foi o valor. As obras visam melhorar a trafegabilidade na região. Do que estava, melhorou mais um pouco, né? Porque do jeito que a estrada estava, não tinha condição de nozinho para a gente vá. Agora está melhorando mais agora. É uma ação pública, né? E o dinheiro público deve ser revestido em bem do usuário. É um problema, né?